Seus hits são bons, mas não é necessariamente uma música que fique só na cabeça. Porque aí tem Felipe Dilon, que tem aquela música que não sai da cabeça, prejudica a nossa economia, prejudica a nossa vida. O Felipe Dilon, que a gente até tirou do país. Mas, por que você acha que... Você acredita que ele também gravou músicas minhas? Mas quer mandar sacrificar? Deus me livre. Não. Felipe Dilon... Também aconteceu. Mas quais? Em português? Não, não... Ele fala o quê, né? Esperanto. Quando a gente fala, Deus o tem, é justamente por causa disso. Como assim? Ah, sim. Tá. Foi uma autograva. Estou mais... Aquela que entende depois. Arroto? Não. Pode ser que não. Você se lembra do primeiro versinho que você compôs? A primeira coisa que poderia ser uma música que ficou na sua cabeça? Porra. Até hoje eu não escrevo. Ah, não? Vem... É, eu sou iletrado, na verdade. Vem. Eu acho assim, se eu não conseguir lembrar, se eu não conseguir memorizar, ninguém mais vai conseguir, entendeu? Você ganhou o seu violão do seu pai, que era militar. Eu sei que naquela época ele já estava se aposentando. Foi do meu pai, é. Por muita insistência. Você não tinha uma casa musical? Tinha? Tinha e não tinha. Tinha e não tinha. Ninguém tocava instrumento, mas a música que eu ouvi na minha infância era devido ao fato de que a gente morou nos Estados Unidos num período curto, mas determinante da minha vida, quando eu tinha cinco anos de idade. E meu pai, a primeira coisa que ele comprou foi um aparelho estéreo e uma quantidade muito grande de disco. Eu tive contato com isso muito cedo, tinha muito disco, mas eu não podia tocar no piano da casa, era proibido. Ah, então você sentiu uma pressão, por exemplo, para seguir uma profissão mais convencional, para ser ADM? Eu não sei se eu conseguiria, não adiantava pressionar. E quais eram os seus ídolos? Porque a gente sempre também se espelha em alguém e eu gostava da Simone e me arrependi, mas... Ah, eu não me arrependi dos meus de jeito nenhum, porque era a geração da década de 60, né? Caetano, Gil, sobretudo, que são muito importantes, Roberto Erasmo, Milton e Chico, e Beatles e Rolling Stones e tudo que veio junto, assim, né? E em que momento você percebeu que você tinha se tornado um ídolo? Quando eu comecei a fazer televisão, eu acho. Quando eu comecei a fazer chacrinha, né? E aquilo atravessava uma quantidade enorme de gente, muito maior do que eu podia supor, né? Cada apresentação minha do chacrinha, no dia seguinte, quando eu saía na rua, as pessoas me identificavam. É fazendo televisão que a gente mede mesmo o grau de entrada que a gente tem. Ah, que delícia, por isso que eu faço sempre minha TV. Agora, a gente pensou, você não pensou que profissões, profissões, você poderia ter se eu não fosse músico, mas nós pensamos... O Gore Vidal é que falava isso, né? Nunca se deve dizer não a bom sexo e boa televisão. É. É, eu sou bem seletiva, por isso que eu tô aqui. Obrigada. O Jorge, quem que falou? Gore Vidal. Gore Vidal, um beijo pra Gore Vidal, que a gente nunca mais viu. O que é Gore Vidal, meu Deus? Foi Gore. Merda, o Bial saberia isso, eu não soube, infelizmente. Agora, se você não tivesse dado certo como músico, já que você não pensou em outras alternativas, nós pensamos... Lulu Santos Dumont. Lu Luiz Vuitton, o chinista de alta costura. Drauzio Valle Lulú, médio reconhecido internacionalmente. E Lulu Célio Santos fazendo Totonha da Lulua, ator e escultor de areia. Já pensou em ser ator, não? Eu já fiz algumas coisas. Você já deu beijo técnico? Não, mas... Não, eu não tô te oferecendo aquela... Eu acabei de dubitar, eu acabei de dubitar, desculpa. Nem eu. Não, nem eu. Só tava considerando. Não, mas também se quiser. Tá. Pode ser, não precisa ser agora. Agora, nesse início de carreira, você trabalhou na Ação Livre. Você, inclusive, ajudou a emplacar diversos sucessos. Você escolhia trilhas sonoras pra novelas. Isso, de alguma maneira, fez com que você se tornasse mais criterioso com as suas próprias músicas? Me ensinou o critério da popularidade, porque eu recebia aqueles discos que tinham sido lançados. O meu trabalho era relacionar os personagens do argumento que eu recebia escrito ali com as canções que tinham sido lançadas. Então, lembro que Menino do Rio, que foi a abertura da novela Brilhante, uma canção de Caetano Veloso, que é a Baby Consuelo, dona um enorme sucesso nacional. Quem a selecionou pra entrar, pra ser finalmente a abertura da novela, fui eu. Então, de uma certa forma, eu tenho a ver com isso. E o Cazuza também trabalhava nessa época, também, na Ação Livre? A gente trabalhou junto. E depois ficaram amigos? Companheiros. E não era próximo, não. Como eu, com o resto do elenco aqui da Globo. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite. Vai você. Vai você também. Dá um abraço forte, apertado. Agora, a cena musical dos anos 80 era uma cena muito rica. Mas também tinha uma grecia. Mas empobreceu rapidinho também com o passado. Mas tinha uma coisa que, antigamente, pra fazer sucesso, você precisava isso. É o boca a boca, as pessoas gostavam, passava de um pro outro. E, hoje em dia, é mais democrático, o que pode ser bom ou ruim. Quer dizer, democracia é sempre bom. Mas porque a pessoa pode fazer um vídeo e aquilo faz muito sucesso. Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho que mudam o tempo, mudam a tecnologia. A luta é mais ou menos a mesma. Até você emplacar. Na hora que você emplacar, cabe a você saber se equilibrar ali, né? Você viveu essa loucura toda dos anos 80? Porque eu tenho uma imagem de que era muito legal, de que era mais livre do que hoje em dia. Eu tenho vontade de me separar e, sabe assim, ser feliz. Eu tô tão infeliz. Eu não diria, não. Acho que você tá muito bem onde você tá. Ah, Lulu, não sei. Pra mim mesmo, foi uma década de muita luta. Eu fiquei muito dedicado a suceder, que era uma coisa que eu queria. Titãs, Legião, você, Cazuza. Uma gratinzinha aqui, o cumpadre Washingtonzinho, nascendo e trazendo El-Tchan pro Egito, pra cá, pra qualquer lugar que a gente possa fugir. Oi? Oi? Quer entender? Deixa eu desligar aqui. Atende. Hoje, se você não sabe quem é, você não atende, né? Eu nem atendo, na verdade, nem quem eu... Eu sei, não é pai, eu falo não. Agora, eu queria saber, se eu aí tento outra vez. Você alguma vez já participou de um show... É comigo? Não. Você alguma vez já participou de um show e alguém da banda não conseguiu tocar porque tava doidão? Não, eu escolhia bem. Viu? Vocês viram? Vocês aí, os quatro. E você já cantou, você, por exemplo, bêbado? Eu já apresentei bêbada. Eu não... Eu bebo pouco, eu não tenho essa oportunidade, eu bebo super pouco. Eu bebo pouco também, mas eu parei com 16. Quer dizer, eu comecei com 9 e com 16... Não, com 16 eu bebia muito mais do que eu bebo hoje. Eu já comi flor de uma festa de 15 anos. Você já teve dor de barriga e teve que acabar um show mais cedo? Já. Já. Já passei extremamente mal no último quarto do show. Mas aí continuou tocando mais, mais assim? É. Mas era mais... Não era dor de barriga. Quando eu cheguei no camarim, eu redecorei ele rodando, assim. Você já flagrou gente transando no camarim? No meu, não. No meu? Eu tô pensando bem, não. Paulo Ricardo, é miopia ou é a sensualidade? Aquele olhinho mais assim? Eu não sei, vamos ligar pra ele? Vamos. Ah, não, pelo amor de Deus. Tá bom. Maravilhoso. Você quer me dizer algo sobre Keith? Eu posso dizer algo sobre Keith, se você quiser. Eu realmente gostaria, sabe? Eu não falo inglês, mas fora. Oh, sim. Textão do microfone. Alô? Alô? Som. Som. E fala sobre alguma viagem inesquecível sua. Alô? Som. Som. Parece aquela pergunta do condimento, né? Queres que te chupa? Eu gostaria. Aí pergunta, se fosse um convite, eu estava feliz. Era condimento, desculpa. E agora super abismado. Cara, já passou algum tipo de perrengue do exterior? Não, eu tenho um meme bom pra isso. E agora sensualizando? Eu estou tentando descobrir uma forma de ficar bastante confortável. Quer sentar aqui? Não. Não, eu estou ótimo onde eu estou. Desculpa. Ai, delícia! Sensualizando loucamente. Você fica nervoso, por exemplo, quando você vai fazer um solo de guitarra gostosa tocando os órgãos? Por isso, por que você acha que guitarrista faz tanto um? Ai, que delícia! No que ele está pensando? Ah, isso. Porque esses que pensam muito são os que não fazem, sobretudo. Por isso que eu estou deixando de tocar guitarra. Se o máximo me acompanha, já estou bem. E agora lacrando, você ainda, por exemplo, se emociona quando recebe um prêmio? Pra lacrar é muito simples, porque eu nunca acho que eu não estou lacrando. Então é só ser natural. Maravilhoso, puta que pariu! Agora, meu Lula me ensina, por exemplo, me fala sobre acordes. Eu estou tentando aprender violão. Por exemplo, uma coisa aqui. Um acordezinho, um ré. Você falou que uns acordes são sensuais. É porque existe um ré que é sexy. Ah, eu sei. É só você ir de ré. Tentei e realmente não consegui. Porque aí dá dó, né? E começa o mimimi. Pior é quando a pessoa fica em cima de si sem dó, né? Mas aí eu mando pra lá. É. Agora, as suas canções, por exemplo, as canções que você compõe, você consegue compor sobre demanda? Uma vez ou outra já consegui fazer isso, mas não é o que eu prefiro, não. E são mais sobre as suas histórias ou sobre observações da vida? São minhas histórias. De vez em quando é observação sobre a vida também. Às vezes, por exemplo, sábado à noite é uma observação que eu fiz subindo a estrada de Petrópolis num sábado à noite. E vendo as pessoas descendo a pé a estrada pra ir pro forró ou pro baile, que era ali mais perto. Todo mundo na beca, todo mundo arrumadinho. Pensei, que bonito é um sábado à noite, né? É uma noite de esperança pra tanta gente. Posso descobrir o que te levou a compor outras canções? Por exemplo, Assim Caminha a Humanidade. Para Pedestres. Não, aquilo é um recado. Não te quero mais, não mais, nunca mais. Tempos Modernos. Uma homenagem à pior novela da Rede Globo. Não. As pessoas sempre me perguntam, Vem cá, quando vem esse futuro melhor que você diz que vem na canção? Eu falo que está por cima do muro de hipocrisia. Enquanto isso não for vencido, vamos continuar na busca. E é tão atual, né? Não para de ser atual. É. Infelizmente. E isso eu faço com você para recém-casados? Toda vez que eu falo isso, é verdade. Na hora que eu estou falando, é verdade. Só faço com você. Eu sou bem dedicado. Eu sou de natureza monogâmica. Eu também. É. De natureza monogâmica. Mas a natureza aí tem uma tempestade. Agora, Pedestres, essa história agora de feat. A gente é... Onde você escolhe, por exemplo, fazer um feat com alguém. Ah, feat, sei. Ah, desculpa. Pronúncia meio ruim. Feat. Não, achei que feat era... Quais as pessoas hoje em dia que você escolheria para fazer essas parcerias musicais? Ah, no Pra Sempre, no meu disco novo, tem uma parceria com o Terno. É um feat com... Ah, eu amo o Terno. Pois é, é tão lindo o disco novo deles também. Como nós somos bastante babacas, a gente pensou em parcerias, feat que você poderia fazer. Só uma forma de amor. Lulu Santos, feat, família tradicional brasileira. Não rolava. Troncos modernos, músicas de Lulu, feat Lucas Lucco para embalar seu crossfit. Eu e MD, MD e eu. Lulu Santos, feat Alok para fritar na rave. O penúltimo romântico, Lulu Santos, feat Fábio Júnior. E Lulu, 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 Lulu Santos, feat David Brasil. Agora, mudando para algo completamente diferente. Você ainda fica nervoso, por exemplo, antes de um show? Eu fico... Me bate uma responsabilidade. Eu fico nervoso antes de entrar em cena para conversar com você. Eu quero que saia tudo bem. Pois é. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Ih, está com uma aliançona bonita. É verdade. No quadro Contradiga-se. Lulu, eu vou te fazer perguntas. E toda vez que eu tocar essa campainha, você precisa mudar de opinião. Você gosta de sertanejo? É, a companhia do Michel Teló me fez ter um interesse. Eu fui assistir o Bem Sertanejo, que é o espetáculo dele. E tive uma compreensão da importância da música sertaneja para a alma brasileira que eu não tinha antes. E eu detestei, do início ao fim, 60 músicas daquela. Eu não aguentava mais. Eu falei, sem sertanejo. Então, foi uma experiência transcendental. Eu realmente não podia deixar transcorrer mais um segundo. Eu queria sair correndo. Mas não podia. Porque estava aquela tua gente me olhando e eu dizendo, nossa, que coisa pura. Você gosta, por exemplo, quando fazem versões covers das suas músicas? Eu gosto. Porra, mas cada cover... Se você ouvisse o que eu ouço, são coisas sublimes. Me tocam o coração, me enchem de uma puta de uma raiva. Como é que esse indivíduo... Todos os jurados de The Voice... Eu sou bom disso, hein? Você é maravilhoso. A gente vai fazer um programa inteiro especial só disso. Contradição. É comigo mesmo. Todos os jurados de The Voice são melhores que os convidados? De jeito nenhum. Tá. O programa é sobre os candidatos. A gente está ali porque a gente não está nem aí. A gente quer ganhar aquele tutu e ir embora logo. Quando mais tempo a gente fica, mais a gente aprende. É impressionante como a juventude e a vontade de mandar tudo para as faras. Não vai acontecer nada com você. Você vai ganhar o programa e ninguém vai lembrar de você no ano seguinte. Já pensaram em fazer um programa para a terceira idade chamado The Voice? Quanto ganha o cantor Daniel? Que pergunta merda sempre te fazem e você não aguenta mais responder? Obrigada. Essa. Obrigada. Te agradeço. André Marques ou Tiago Leifer? Bom. Eu sou muito fã do Titi. Obrigada, Lulu. Desculpa essa trabalheira inteira para virar a cadeira novamente. Eu te peço desculpas. Faria uma nova parceria com o Gabriel, o Pensador? Por que não? Ah, não sei. Tem algum desafeto na MPB? Varíola? Já recebeu uma oferta de uma gravadora rival? Opa, funcionou. Já houve um leilãozinho. Mas aí ficou com a antiga? Não. Ah, vou para a rival? E vou para a Record. Já foi parado numa Blitz com a galera da Blitz? Está vivendo um grande amor? É isso, Maria. 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 Obrigada.